Música Com extensa programação online e presencial, a 29ª edição do Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade reúne cinema, teatro, literatura e música até o dia 22 de novembro. A gente vai ter um festival que vai acontecer nas plataformas e pessoalmente, no presencial, já felizmente voltando esse ano, com algumas coisas que acontecem só lá, outras que acontecem só nas salas. E, por exemplo, teatro esse ano vai ser ao vivo e gravado para a exibição depois. Então, acho que é um novo formato de festival que a gente está experimentando, que eu sinceramente acho que veio para ficar. O adicional do festival esse ano é, por exemplo, na questão de teatro, que a gente produziu as peças que estão entrando. Então, elas fizeram um edital, fizeram uma residência e estão estreando dentro do festival. Fora isso, tem o Mix Literário, que a gente está com 12 meses de literatura, alguns lançamentos de filmes, temos também os Talks, que são mesas de conversas. Isso tudo vai rolar online, no nosso YouTube e também nas plataformas, direto pelo nosso site, que é o mixbrasil.org.br. Fora isso, a gente tem a nossa parceria com a SP Cine, que tem os laboratórios, as masterclass. Então, a nossa programação está bem diversificada, além do cinema, que é bem forte. Também tem show nessa edição do Mix? Tem show, tem show no Mix Music. A gente começa com a Elion Léria. E no encerramento, no Miss, Museu da Imagem e do Som, a Raquel, que era da banda As Bahias e a Cozinha Mineira. Nem Mato Grosso é o grande homenageado dessa edição do Mix. Como que você recebe o prêmio Ícone Mix? Acho ótimo, acho muito bom. Fico muito satisfeito de poder inspirar alguém que seja, né? O festival, além de estar te entregando esse prêmio, vai exibir uma série de filmes que contam com a sua participação. É, algumas participações, né? Ele me falou. Como é que você vê essa oportunidade de juntar essas duas coisas? Ah, eu acho bom. Eu gostaria até de rever, porque eu vi há muito tempo, né? Cinema é muito estimulante para mim, né? É onde eu posso exercitar o ator, né? E, felizmente, eu já recebi muitas vezes, já fiz muitas vezes. Significa que não estou tão mal assim, né? A arte salva. Eu acho que todas as profissões deveriam desenvolver alguma coisa com a arte, sabe? Porque a arte é muito interessante, ela te tira da coisa grosseira da vida, né? Eu dei uma sorte na minha vida, ser filho de um militar, o que já me colocou transgressor. O Brasil marca presença nessa edição com filmes produzidos em todas as regiões. São sete títulos participando da amostra competitiva de médias e longas e doze filmes na competição de curtas. Terceiro, a gente tem sete longas metragens de formatos muito diferentes, documentários, filmes de ficção, filmes mais experimentais. Tem uma galera nova chegando que nunca, né? Que está estreando no festival. Outros já que são bem veteranos, que já estão na, sei lá, o oitavo, o nono filme em competição. Qual desses três atores é uma pessoa vivendo com HIV? O filme se chama Deus tem AIDS, é um filme co-dirigido com o Fábio Leal. A gente está fazendo esse filme há cinco anos, é um filme que segue a vida de oito artistas que vivem com HIV. Um deles é um médico também. A ideia do filme é repensar a imagem do HIV hoje em dia. E a morte por AIDS ainda está muito atrelada ao estigma da doença e que tem a ver com sexo, né? Enfim, tem a ver também com racismo, com classe social, com todo tipo de preconceito, homofobia. Porque muitas pessoas não vão se testar e não vão se tratar porque têm medo de serem vistas como pessoas positivas. E hoje em dia no Brasil ainda morrem 12 mil pessoas por ano de AIDS, que é uma doença que poderia ser evitada. E o HIV é uma doença que é totalmente tratável. Tudo isso causa ainda essas 12 mil mortes. E, claro, também a falta de informação, a desinformação que o governo promove. Por exemplo, não divulgando tratamentos como a PEP, a PrEP, que impedem pessoas novas de se infectarem. Mesmo camisinha, não se fala mais disso. Não se fala de sexo no Brasil atual. A primeira morte de Joana é um longa que conta a história de uma jovem de 13 anos que tenta entender por que a tia avó dela faleceu aos 70 anos, virgem, sem nunca ter namorado alguém. Então, aos poucos, ela vai descobrindo mais sobre a história da família dela e sobre as três gerações de mulheres com quem ela vive e percebendo as opressões que cada uma está sujeita. Isso é uma questão hoje em dia, a importância da qualidade da educação, especialmente sobre gênero, sexualidade, que muitas vezes se considera que eles ainda não estão prontos para receber esse tipo de informação. Mas, a partir do momento que eles começam a questionar sobre isso, eles estão, sim, prontos e eles precisam de informação qualificada, apropriada para cada faixa etária. Para todas as idades, a gente pode ir passando um tanto de informação para evitar uma série de preconceitos e confusões que acontecem quando não há educação a respeito dessas temáticas. Então, mãe, quer mesmo se separar? A Máquina do Desejo é uma viagem pelo acervo audiovisual do Teatro Oficina, que tem mais de 60 anos, e o material que tem mais de 80 anos, porque a gente tem desde o material de película do pai do Zé Celso, filmando toda a infância e a juventude dele. A história do Oficina é a história da cultura brasileira e de como ela enfrentou diversos processos muito críticos e que hoje em dia estamos de novo enfrentando. E o Oficina faz esse caminho e mostra para a gente hoje, eu sinto isso, caminhos de esperança, de como lutar, de mostrar como a gente consegue hoje estar atentos, fortes, ligados para conseguir passar por esse tsunami que a gente vem vivendo. E que a cultura não é só uma coisa de domingo, de lazer, que a cultura é a infraestrutura da vida, que é onde a gente faz uma reflexão crítica de que tipo de vida que a gente quer, coletiva, que tipo de tratamento a gente quer dar para a terra, para a cidade, para o outro. Olha, tentam atacar a produção, tentam atacar a cultura, mas a verdade é que a gente é muito resiliente. A gente tem 56 filmes brasileiros esse ano, uma produção incrível, acho que os temas estão muito maduros, na verdade, esse ano, tanto esteticamente como a questão da temática. Obviamente que a gente teve uma diminuição de inscrição, principalmente de longas metragens, mas a produção de curtas, principalmente, se manteve com a mesma pujança. João, como está a programação de filmes internacionais nessa edição do Mix? Ah, como sempre, incrível. Esse ano foi um ano muito mais difícil em termos de trazer filmes, mas eu posso dizer que a gente tem títulos premiadíssimos, como Instruções para a Sobrevivência, que é um filme que ganhou Berlim esse ano, um documentário importantíssimo. A gente tem A Fratura, da Caterine Corsini, que ganhou Palma Dó, Palma Queer, em Cannes desse ano também. A gente tem o Benedetta, que foi nosso filme de abertura e que está sendo um babado. A programação de filmes internacionais, ela é exibida presencialmente, online, das duas maneiras. Praticamente, ela é toda presencial. Mas temos vários, temos estréias mundiais. O Iguodum, um filme panameño, que está vindo e vai ser nossa estreia mundial, está no online também. A gente tem vários filmes, vários títulos internacionais no online. A gente está com uma programação muito diversa, em todas as áreas. A gente está vindo com as tags, que é uma nova maneira de se encontrar conteúdo. A gente está colocando tags de informações, que, por exemplo, se a pessoa for buscar um filme com a mesma tag, ali vai aparecer diretamente para ela, vai indicar um filme, um livro, uma peça de teatro. Então, a gente está trabalhando muito com temas, abrindo essa oportunidade para as pessoas conhecerem uma outra área.